Essa é uma daquelas receitas que a gente tem que ter no caderninho. Bolo de chocolate de liquidificador. Muito fácil de fazer, rápido, gostoso e chocolatudo. Já vamos começar pegando o nosso liquidificador e colocando 3 quartos de xícara de chá de leite em temperatura ambiente. 3 ovos inteiros. A medida da xícara da receita de hoje é a de 200 ml. E 1,5 xícara de chá de açúcar. Aí eu coloquei uma, mas depois eu vou colocar o restante, que é 1 xícara. Mas pode colocar a 1 xícara e meia tudo de uma vez agora, tá? Vamos tampar o copo do liquidificador e bater por uns 2 minutos, pra ficar muito bem misturado. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal pra não perder as próximas que eu colocar por aqui. Em seguida, vamos adicionar 3 quartos de xícara de chá de chocolate em pó. Eu usei o de 100% cacau, pro meu bolo ficar com sabor intenso de chocolate, que eu adoro. Mas, gente, você pode usar o de 50% ou de 75%. Os próximos ingredientes são uma pitada de sal, pra realçar o sabor do nosso bolo, e 3 quartos de xícara de óleo. Vamos tampar e bater novamente. Pra ajudar o meu liquidificador pequeno, eu vou adicionando a farinha de trigo, enquanto o liquidificador bate. Senão, gente, ele trava. Vamos adicionar 2 xícaras de chá de farinha. Eu adicionei uma e depois eu adicionei a outra e fui batendo e usando o modo pulsar do liquidificador. Aí eu desligava o liquidificador e ajudava misturando assim, pra não forçar muito ele, sabe? Aí eu lembrei que eu tinha me esquecido do restante do açúcar e coloquei. E vamos pôr uma colher de chá de essência de baunilha e bater bem rapidinho só pra misturar. Depois que a gente coloca a farinha, a gente não pode bater demais a massa. Esse é o segredinho pra ficar bem fofinho. Por último, vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento químico em pó e misturar com uma espátula. Somente o suficiente pra incorporar bem direitinho o ingrediente por toda a massa. Escreva aqui nos comentários pra mim de qual cidade você está assistindo essa receita. Vou te responder te mandando um beijo. Gente, olha que massa mais linda e brilhante. Essa receita é muito boa. Agora que a massa está pronta, vamos despejar em uma forma untada com manteiga e achocolatado. Pode ser com chocolate em pó também, se você preferir. Vamos levar para assar no forno pré-aquecido em 180 graus por 40 minutos. Depois desse tempo, podemos abrir o forno e espetar um palito de dente pra ver se está assado. Se o palito sair sujo de massa, deixa assar mais um pouquinho por alguns minutos. Quando o palito sair limpinho, vamos retirar do forno e esperar esfriar pra poder desenformar. Olha como cresceu e ficou fofinho o nosso bolo. Bora fazer uma cobertura irresistível pra colocar por cima? Em uma tigela, vamos colocar 200 gramas de chocolate meio amargo. Podemos fazer com chocolate nobre, mas com a cobertura fracionada também dá certo. Junto, vamos adicionar uma caixinha de creme de leite e vamos levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos e misturar em cada pausa pra fazermos a nossa ganache. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais com todos os seus amigos. Eu precisei fazer esse processo somente 3 vezes. Cuidado pra não queimar o seu chocolate. Mistura bastante entre cada pausa. E agora é só colocar por cima do nosso bolo e já começar a comer com os olhos. Olha que cena mais irresistível. E pra ficar ainda mais especial, podemos colocar chocolate granulado por cima e pronto, gente. É delicioso e lindo. Eu destruindo ele pra mostrar pra vocês a delícia que ficou. Se você chegou até aqui, não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal pra não perder as próximas receitas. Aqui na tela tem mais um vídeo pra você continuar assistindo e aprender a fazer ainda hoje. Um beijo, tchau, tchau!